E se eu já cai no chão Não vou encerrar O que ele se faz Com essas duas Pra quem não enxergar a consciência Sou pra lá na competição Mas se eu fosse Me desculpe, mas ele seria Mas a sua casa Uma voz e sem graça Ele tenta mais alguma coisa Pra um prato medalhar de prata Uma voz e sem graça Ele tenta mais Alguma coisa Pra um prato Que soube Qual pra ele Zé Felipe Falta você Falta você Zé Mas tem algo De errado na felicidade De você e todos A sua casa A sua casa Isso não é competição Se você Me desculpe, mas ele seria Me dará de prata Um amor Sem graça Ele tenta mais Alguma coisa Falta Ele tenta mais Alguma coisa Falta Ele tenta mais Alguma coisa Falta Falta ele Falta ele Falta ele Falta ele